Oi, meu amor. Você acordou. Você deve tá com fome, não tá? Te morrendo, dor de cabeça. Você quer um comprimido? Eu quero conhecer. Você não. Daqui a pouco eu melhoro. Desculpa se eu passei do limite. Bebi demais. Você é um ser humano, Pedro. Tem direito a fraquejar, como qualquer pessoa. É, eu precisava apagar um pouco e sair do mundo. Eu sei. Ninguém vai te julgar. A gente bebe, apaga, mas quando acorda, a gente vê que a casa tá vazia. Eu não vou... Acho que eu não vou aguentar. Eu fecho os olhos. Eu vejo o rostinho do Rafa, da Vivi, desesperados na audiência, no tribunal. Abraçados comigo. Eu vou chorar, que ajuda. Tô aqui com você, tá? Boa noite. Tomás, eu acho que eu já fui bem clara com você. A gente não tem mais nada pra conversar. Será que você pode ir embora, por favor? Ivonete, você tem que entender que eu não traí vocês com a Vilma. Eu não fiz isso, Ivonete. Eu não posso te perder por causa disso. Volta pra casa, vai. Eu já estou na minha casa, Tomás. Aqui eu olho nos olhos das pessoas que dizem que me amam e eu sinto confiança, verdade. Que a minha mãe, a minha avó, a minha tia, amigos... Ivonete, você não pode duvidar do meu amor. Eu te amo. Volta pra casa, vai. Se não for por mim, pelo menos pelo Rafa e pela Vivi. Eu preciso da sua ajuda pra defender eles da Vilma. Agora, Tomás. Agora que você tá preocupado com eles. Agora! Ivonete, eu fiz o que eu achei que era certo. Eu fiz o que eu achei mais certo. Eu quero prender a Vilma, tanto quanto vocês. Mas eu quero vê-la presa por muito tempo. Tomás, você vai continuar repetindo isso? Você tá perdendo seu tempo, você vai gastar o seu latim. Chega! Tudo bem, Ivonete. Mas pensa bem. Volta pra casa, vai. Eu passo o dia inteiro na fábrica. O Rafa e a Vivi precisam de alguém quando eu não tô lá. Tem a Mercedes, a Vilma. Volta, vai. Tomás, vai embora, por favor. Presta direitinho no que eu te falei. Pelo Rafa e pela Vivi. Volta, vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mamã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.